Trigo Serralheria, o cliente em primeiro lugar, em Matão, na rua Elias Raimundo de Brito 500, no Monte Carlo. Fone 16-3382-2083, Trigo Serralheria. Depois de muito falatório, finalmente, nesta segunda-feira, será votada a lei das subvenções para as entidades assistenciais de Matão. Nós estamos aqui com o presidente Eduardo Schittini, que vai falar sobre a sua votação. Como que vai ser essa votação? Como o senhor acha que vai ser essa votação de hoje à noite? Olha, Salvador, como você bem disse, já faz algum tempo que nós estamos nesse dilema. As entidades passam numa dificuldade muito grande. Nós temos até a APAI, que já está programando um bíblio para suprir as suas necessidades, que já está muito deficitária. E houve um pré-acordo aqui para que nós pudéssemos estar aprovando. Esse projeto estava com uma queda de braço entre a oposição, a situação. Ou seja, o Executivo Municipal não alterava o projeto e a oposição não votava da forma que conquistava. A gente chegou a discutir, fazer algumas propostas para o Executivo e para a oposição, para que nós tivéssemos o bom senso de aprovar esse ano da forma que conquistar. E a partir de 2011, a gente alterasse as regras do jogo. Ou seja, a partir do ano de 2011, em outubro de 2010, essas entidades já vão apresentar os projetos para o Comas. O Comas analisa a prova e, em novembro, o Executivo já está avaliando para a Câmara Municipal, em novembro de 2010, o projeto já para a deliberação de 2011. Ou seja, os projetos, a partir do ano de 2011, já saem com a regra específica que nós mantemos a ordem correta do procedimento, que é as entidades apresentarem o Comas, o Comas aprovar e também a para a Câmara. Porque do jeito que estava sendo feito, estávamos se infertando os valores pequenos, para que apresentassem os valores para nós, para depois ir para o Comas. Então, eu acho que ficou no bom senso, eu acredito que hoje nós conseguimos resolver essa situação, a não ser que haja algum previsto no meio do caminho. Mas graças a Deus, parece que vai haver um bom senso, nós estaremos resolvendo essa situação. De Matão para o Mundo, sua empresa vista diretamente no Portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process.